A gente tem que medir a temperatura. Meu Deus! Tem que colocar debaixo da língua. Somos todos novos nessa jornada de gravidez e pensamos sinceramente que seria bem mais fácil engravidar ao mesmo tempo, mas na verdade não é. Todo dia a gente tem que tirar a temperatura. E eu tenho anotado no diário e eu fico checando porque nós vimos… Vemos na internet que quando a temperatura sobe é porque a gente está ovulando. Será que não vai apitar? Vou esperar você, mana. Não acredito, matou 3 graus! Meu igualzinho, subiu? Ovolando! Ovolando! Meu Deus! Estamos iguais dias! Aumentamos 3 graus! Aumentamos 3 graus! Ai meu Deus! Ben, vem pra cá agora! Ben! Eu fiquei muito surpresa quando mostrou que a nossa temperatura estava exatamente igual. Que somos exatamente iguais! Tá, mana, eu sei, mas é que é ciência, né? Ah, é verdade, isso é verdade. Sinceramente, eu não achei que ia ser idêntico. Idêntico? Achamos que seria um bom sinal. Tá legal. O que é que foi? Depois do sexo, a gente tem que colocar as pernas na parede por meia hora, então a gente fez isso. Isso porque o esperma viaja mais rápido pra chegar lá. É, se as pernas ficam levantadas, ele viaja direto pra lá. Desce pra lá rápido. Isso tem que dar certo. Tem que dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Abacaxi pra vocês, meninas. Obrigada. Por quanto tempo vocês vão fazer isso? Mais meia hora. A gente vai melhorar nossas chances de engravidar. Com certeza, vai ser um desafio engravidar as duas ao mesmo tempo. É muita pressão, sabe, pra um cara só. É só uma questão de ser multitarefa, eu acho. É. É bater na cabeça e esfregar a barriga. Duas coisas ao mesmo tempo. É. Ah, vamos comer um pouco de abacaxi. Qual deles tem o mesmo… Você acha que são iguais? Acho. Obrigada. Outra coisa boa é abacaxi. Abacaxi fresco. Abacaxi, né? Eu não sei por que dizem isso. Por que dizem isso? Eu acho que é como fazer uma dieta balanceada, mas enfim… Eu acho que o abacaxi deve fazer alguma coisa internamente. Pois é. Mas enfim, por que dizem isso? Por que não uma maçã? Você acha que a gente engravidou dessa vez? Você acha? Agora. Eu tô sentindo que sim, eu acho que a gente engravidou agora enquanto tá conversando. Que momento legal, né? A gente fez um bebê exatamente agora. Agora. Aí eu posso passar esse momento com você. É, podemos passar juntas. 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 Eu acho que temos um bebezinho fofo aqui dentro. Eu acho que temos um bebezinho fofo aqui dentro. Juntas. Agora.